Autoriza! O Abtro tem bola rolando no Maracanã! Clipe da Silva Gonçalves, todo mundo dentro da área. Vem pra bola Luiz Paulo, perna esquerda, levantou pra área, tem toque de cabeça, olha o perigo! Mas não vale! Impedimento marcado e bem de paralisação. Sim, mas esses três minutos de bola rolando, o Flamengo teve essa dificuldade realmente. Vamos ver se lança aí. E tem lançamento, bola do Gap! Emerson Júnior chegou, Hugo Moura, quinto corte, ela sobra, volta pra equipe do Volta Redonda. Tá com uma postura ofensiva, vem o chute de longe, bateu, fraquinho! O nosso Gabriel, aí Vitinho rouba a bola, Michel tá pedindo, é pro Gab, é a bola, pro Michel, entrou na área, pra bater, pro gol! É pra comemorar! Gol! Gol do Flamengo! O esquerdo, antecipação do Mateuzinho, olha a Fimanga, trabalha a bola com o Luciano Naninho, de perto na direita, trabalha jogado, olha o chute! Travado! Lá na frente era pro Pedro, ganhou no corpo, tem marcação Pedro, abriu pro Gab, é o ataque rubro negro, Gab entrou na área, cortou pra pintar, golaço! Levanta a plaquinha! Gol! Gol do Flamengo! Quando ele tá, Loro esquece! Gabriel Barbosa pro fundo da rede! Confronto no geral, e tenta de repente empatar o jogo, já já você complementa porque o Mengão ataca, é com o Vitinho, vai daí Vitinho! Ela passa à direita do goleiro, André. Preocupação do goleiro André, Flamengo cobra rápido, é pro Mateuzinho, entrou na área, cruzou, pro Pedro, no travessão, voltou, Gab entortou, vai marcar, bateu, André salvou, a bola vive o casagueiro, Gabriel tira! O Mengão atacando de novo com ele, o artilheiro Gab, 80 gols com a camisa do Flamengo, Michael já passou, é pra ele, ajeitou, Michael vai bater pro gol! Aqui no Maracanã, falta pro Volta Redonda, 3 jogadores pra fazer a cobrança, Luciano Naninho, pra bater, de perto na direita, bateu pro gol! Segura, Gab... O passe com o Pedro, acabou errando, o Volta Redonda tenta, o contra-ataque é com o Luciano Naninho, o passe na direita pro Aleph Mang, entrou na área, bateu, Gabriel segura! Acelera, bota na frente, bola com o Pedro, já abriu na direita pro Mateuzinho, levantou a cabeça, tocou com o Gab, de novo, Mateuzinho, entrou na área, com o Gab, ajeitou, botou na frente, cruzou e bateu pro gol! É pra comemorar! Gol! Gol do Flamengo! Na tabela, Gab e Mateuzinho, acelerou, bateu pro fundo da rede, surpreendeu, o goleiro, é o terceiro do Flamengo, o segundo do Gab no jogo, de perna direita!